No Rio de Janeiro, temos mais uma repercussão do rompimento da atriz Larissa Manoela com os pais. A Diana Rogers, agora a polícia civil que começa a acolher depoimentos de envolvidos em investigação sobre racismo religioso. É isso, Diana? Bom dia. É isso mesmo, Júnior Moreira. Bom dia pra você, pra Kátia Pereira. Bom dia. Pra todos os ouvintes, a polícia civil aqui do Rio de Janeiro abriu um inquérito que apura um possível caso de racismo religioso cometido pela mãe da atriz Larissa Manoela, a pedagoga Silvana Taques Elias dos Santos. E a polícia já pretende ouvir esta semana os envolvidos desse caso. A mãe, a própria mãe da Larissa Manoela, o pai dela, o Gilberto Elias Santos e o noivo da atriz André Luiz Frambach. A notícia crime foi feita pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa aqui do Rio de Janeiro e ela foi possível após a divulgação de uma conversa entre Larissa e a mãe durante o Natal do ano passado. Uma conversa no WhatsApp. Após Larissa desejar um Feliz Natal à mãe, Silvana teria utilizado o termo macumbeira ao se referir à família do noivo dela, que é espírita kardecista. O termo é considerado pejorativo para se referir às religiões de matriz africana. A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, então apura uma possível prática de intolerância religiosa. Segundo a notícia crime, a mensagem de Silvana extravasa os limites da livre manifestação de ideias, constituindo-se em insultos, ofensas e estímulo à intolerância e ao ódio contra religiões de matriz africana. Larissa Manoela já vem se tornando assunto desde o último dia 13, após a atriz falar no programa do Fantástico da TV Globo sobre os conflitos que ela viveu com os pais que administravam a carreira dela. A atriz alega que ficou sem ter acesso à maior parte do dinheiro ganho com o trabalho dela, que não tinha autorização para usar o cartão de crédito dela sem permissão dos pais e que chegou a ficar sem plano de saúde por falta de pagamento. Após romper a sociedade com os pais, Larissa Manoela também afirmou ter aberto mão de nove propriedades com valor total estimado em 18 milhões de reais, que faziam parte das duas empresas que ela tinha com os pais, além de uma casa no exterior em nome dos pais. E agora a Polícia Civil do Rio, portanto, apurando um possível caso de racismo religioso cometido pela mãe da atriz. Agora aqui na capital fluminense o tempo está ensolarado, temperatura de 21 graus. Kátia Pereira. Diana Rogers ao vivo com a gente nesta manhã. E agora aqui na capital fluminense o tempo está ensolarado, e agora aqui na capital fluminense o tempo está ensolarado,